Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou a Silene Schema do canal Arte Viva e este é um canal de costura criativa e se você curte essa arte, você está no lugar certo. Bom gente, eu estou começando nessa plataforma, eu já faço essa arte já há algum tempo, mas eu estou me aventurando por aqui. E se você gostou, comenta, compartilha com suas amigas ou com quem você saiba que vai gostar deste conteúdo, tá bom? Outra coisa, não se esqueça do CCC. Curta, comente e compartilha. Hoje eu vou ensinar pra vocês um estojo duplo. Eu não estou com ele aqui na mão pra apresentar pra vocês, mas vou colocar aqui em fotos, tá? Porque, na verdade, eu já entreguei pra uma amiga minha que quis ficar com ele. Bora lá, então, pra aula de hoje, que está imperdível, com todas as dicas e medidas e o jeitinho que eu faço cada peça. Bora lá! Então, nós vamos aos materiais e as medidas de hoje. Esse aqui é o corpo da peça. Gente, eu já fiz uma tela C, tá bom? Se você quiser aprender também a fazer uma tela C perfeito, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Dessa forma, bem certinho, de todos os lados ficando bem igualzinho. Esse corpo tem 30 por 30, temos também a parte central do estojo, que é 30 por 4. Temos também 4 tecidinhos, gente, 2 pra cada bolso, 30 por 11. Vamos precisar também de 2 zíperes de 30 centímetros, esse zíper é número 5, 2 cursores, que eu coloco depois que eu costuro. E temos 2 puxadores de 8 por 8, depois a gente dobra igual ao viés, só que eu já costurei, gente. Dobro em 4, dobro ao meio, depois ao meio de novo. Então, aqui fica os nossos puxadores 2. Eu vou colocar também uma alça na lateral, que eu encapei, vou deixar também um link aqui na descrição, você que quer encapar a sua alça, tá? Essa alcinha aqui tem 25 centímetros do tecido por 7. Aí, você costura no meio, coloca a alcinha de 3 centímetros aqui por dentro, faz essas costurinhas aqui arrematando, tá bom? Nós vamos começar, gente, dessa forma, pegando o nosso zíper aqui em cima, colocando de frente, colocando um dos pedacinhos de tecido. Nós vamos passar uma costura aqui na beiradinha aqui em cima. E nós vamos prender o zíper aqui no meio, passando aquela costurinha. Então, agora, costurado o primeiro tecidinho aqui do forro, gente, a gente desvira, né? A gente vai rebater aqui no zíper, né? Vamos virar. Olha só aqui, pessoal. Então, eu já costurei o forrinho aqui, já arrematei aqui. Agora, nós vamos pra outra parte, a parte central do estojinho. Nós vamos colocar o zíper que eu acabei de costurar frente com o tecidinho. Vamos colocar um outro tecidinho aqui de forro. Então, agora, eu já coloquei o zíper no corpo, naquele tecido central também. Agora, nós vamos pegar o outro zíper, colocar de frente aqui com a parte central e pegar mais um tecidinho e colocar ele aqui também. Agora, de frente aqui e fazer mais uma costura. Aí, vamos lá pra máquina mais uma vez. Então, já costurado os quatro tecidinhos, olha lá, gente. Então, agora, gente, já coloquei os cursores, né? Fechei os dois zíperes aqui. E agora, com bastante cuidado, nós vamos desvirar a peça. Cuidado pro zíper não abrir, né? Segura aí o zíper. Aí, a gente vira do avesso agora. Então, agora, costurado os dois forrinhos, lembrando de deixar um aberto, olha, eu deixei esse aqui aberto, tá bom? Vamos colocar o centro aqui, centralizado. Essa pontinha aqui, nós vamos colocar no meio aqui do zíper, dessa parte aqui. Vamos colocar também nesse centro aqui os puxadores. Dobradinho aqui pra dentro, bem no meio, centralizado. O outro. Centraliza bem direitinho, tá, gente? Aí. Então, agora, nós vamos passar uma costura aqui inteiro e aqui inteiro. E na hora que for costurar aqui, a gente puxa os bolsinhos. Olha só, tudo já costurado aqui no lateral. Já fiz a caixinha de leite de dois e meio. No forrinho também, gente, eu fiz a caixinha de dois e meio também a partir da costura, tá? Aqui é a partir da costura e aqui da dobrinha mesmo. Nós vamos colocar a alcinha também pra finalizar. Então, tudo costurado, ó, do avesso. Eu coloquei a alcinha interna aqui, tá? Por dentro, nessa lateral aqui. E eu vou deixar como coloca a alcinha na descrição desse vídeo, tá bom? E um dos bolsinhos, lembra que eu falei pra deixar aberto? Então, eu deixei aberto um deles e a gente pega. Agora, vamos puxar todo mundo pra fora. Aí, gente. Então, agora nós temos que ajeitar, né, os cantinhos. Fechar esse bolsinho que ficou aberto e ajeitando tudo por dentro. Cada cantinho, gente, deixar bem certinho. Olha que lindo que ficou esse estojo duplo, gente. Olha os puxadores aqui, hein? Coloquei essa alça. Cabe muita coisa. Olha isso. E se você gostou, comece a fazer o seu. Então, é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado da aula de hoje. Desse estojo maravilhoso que você pode usar de necessaire. Como estojo escolar mesmo. Pode fazer na versão masculino e feminino. E até a nossa próxima aula. Beijos! Tchau, tchau. Obrigado.